Hoje, boa tarde, minha Paraíba, terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rio de Verdade, trazendo todas as informações da política para você que acompanha aqui a nossa programação. Olha só, no programa de hoje você vai ficar sabendo como foram os debates na semana legislativa da Paraíba. Pegou fogo hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba em dois temas, que são temas relacionados a João Pessoa. Isso mesmo. Um sobre o projeto de engorda da orla. Luciano Cartacho versus Hervásio Bizea, nesse debate sobre se é certo ou não alargar a orla de João Pessoa. Um tema que é levantado aí pelo prefeito Cícero Lucena. Os deputados também debateram sobre o papel da Assembleia no tal plebiscito para fazer com que a população defina se João Pessoa, se a nossa capital deve manter esse nome ou deve mudar, deve trocar de nome. Também a repercussão na Assembleia das declarações dadas ontem aqui pelo prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, uma delas lançando o deputado estadual Leóge Moraes, irmão do senador Efraim Filho, como candidato a prefeito de Cabedelo nas eleições. A gente traz também as notícias de Brasília com Napoleão de Castro. E você que está procurando, está atrás de uma carreira profissional, tem uma dica para você hoje, você vai acompanhar uma entrevista minha com o Luiz Sávio, ele que é coordenador da faculdade lá do Senai. E tem uma dica de um curso aí que tem transformado vidas aqui na Paraíba. Vamos começar com a Assembleia Legislativa do Estado. Os embates hoje lá na Assembleia. O Austin Luiz trouxe tudo. Após o recesso do Carnaval, a Assembleia Legislativa voltou nesta terça-feira com sessões ordinárias. O tema principal é que os antigos voltaram a usar a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar ações em seus municípios, bem como os novatos. Mas o que chamou a atenção foi o município de João Pessoa, tanto quanto a mudança de nome da capital, bem como a polêmica da engorda na ola marítima da capital. Uma batalha travada entre dois deputados, Luciano Cartacho e Evasio Bezerra. Luciano utilizou a tribuna para cobrar uma ação, dizendo que 200 milhões serão investidos pela Prefeitura de João Pessoa para a engorda na ola marítima da capital, e que os arranha-céus está como se fosse uma cortina de fumaça. A gente precisa discutir o que está por trás desse projeto. Quando se fala em fazer a engorda de toda a ola de João Pessoa, pegar ali do Cabo Branco até o Bessa, o objetivo maior é exatamente em cima dessa engorda poder voltar a construir edifícios na beira-mar de Cabo Branco, Tambaú, Bessa e Manaíra. Então o objetivo maior não é a questão ambiental, não é a questão da engorda propriamente dita. A engorda está sendo um instrumento para poder facilitar a volta do debate e tentar aprovar uma legislação que permita fazer a construção de edifícios, de arranha-céu, dos espingões na ola de uma pessoa, o que é um crime ambiental gravíssimo para a cidade de João Pessoa. Então a gente precisa fazer esse debate de maneira clara, serena, objetiva, mas sabendo que a orla de João Pessoa é um patrimônio da nossa cidade. O que precisa de João Pessoa de outras capitais do Brasil é exatamente a orla que a gente tem aqui. É a qualidade de vida, é não deixar sombreamento na praia, com os grandes edifícios, é deixar o vento circular pela cidade. Então a população de João Pessoa já absorveu isso como patrimônio da própria cidade. Então chegar com um debate para gastar 200 milhões de reais, cometer um crime ambiental na nossa orla, para facilitar as grandes empresas, os grandes construtores, para poderem construir edificações na nossa orla, é um pré-juízo gigantesco para a cidade de João Pessoa. O deputado Evásio Bezerra rebateu o que chamou de acusações do atual deputado Luciano Cartachi, ex-prefeito da capital. Tudo é legítimo. Eu apenas estranho um pouco, é porque ele não tem um outro tema. Ele não trata de outra questão. Parece que ele foi eleito, não deputado, mas vereador de João Pessoa, e já com a plataforma toda querendo ser candidato a prefeito. Mas é legítimo. E lógico, óbvio, que ele vai ter todas as respostas, de acordo com as acusações, com as cobranças que eles vão fazer, porque ele foi prefeito. Ele foi prefeito. Ele fez, como eu tenho que repetir, uma gestão muito pálida, uma gestão que não foi além de pintar meio fio, de climatizar a escola, climatizar a creche e pagar em dia. Aqui é a casa do debate, do bom debate, e esse debate nós vamos fazer, não há receio, não há constrangimento, não há medo de modo algum, porque quem tem uma gestão, quem apoia uma gestão, que tem o que mostrar, obviamente não pode temer o confronto ou o debate. Um outro tema polêmico que os deputados discutiram aqui na Assembleia Legislativa foi a mudança de nome na capital paraibana. Minha posição é contrária. Eu entendo como uma discussão inócua, como uma discussão que não deveria estar ocupando as principais prioridades aqui desta casa. se o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral intimou a Assembleia, se ela tiver que fazer parte apenas formalmente do processo, que assim se manifeste, mas dependendo da posição individual do deputado Jorge Moraes, entendo que é uma discussão que não merece prosperar, não vejo benefícios, não vejo vantagens da gente gastar energia, perder tempo com a discussão. Temos um nome consolidado, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, então vejo que temos outras prioridades. O deputado Jorge Moraes que você ouviu aí também respondeu sobre outro tema, não sobre João Pessoa, mas sobre Cabedelo, visto que o prefeito Victor Hugo, ontem, no Frente a Frente, colocou o nome do deputado Jorge Moraes entre as opções que ele teria para apoiar como candidato a prefeito nas eleições do próximo ano. O deputado Jorge Moraes respondeu se está afim ou não de aceitar esse desafio. Fico muito feliz, orgulhoso, lisonjeado com a lembrança do prefeito Victor Hugo como o meu nome para um potencial candidato a prefeito. Sou eleitor de Cabedelo, morador, fui secretário de mobilidade naquela cidade, participei da gestão do prefeito Hugo Victor Hugo, que é aprovada, que é reconhecida por toda a cidade, e ele será o comandante deste processo. Eu tenho aqui na Assembleia total interesse de trabalhar pelo município de Cabedelo e somarei forças, junto com o vereador André Coutinho e todos aqueles que desejam continuar trabalhando para o progresso e desenvolvimento de Cabedelo. Serei colaborador e contribuidor sob o comando do prefeito Victor Hugo. Caso seja solicitado, o nome está pronto. O prefeito Victor Hugo conduzirá muito bem esse processo, tenho certeza disso. todo o grupo político dele, todo o grupo de vereadores. O deputado Jorge Moraes é um colaborador, um contribuidor aqui de Cabedelo na Assembleia. Estarei justamente à disposição dele para que juntos possamos sentar, dialogar e construir o melhor nome para dar continuidade à exitosa gestão do prefeito Victor Hugo. Está aí, vamos acompanhando tudo isso. Olha, hoje é terça-feira e não vem ainda Napoleão de Castro, mas ele aparece hoje aqui no Rede Verdade. Napoleão, querido, quais são as notícias aí da capital? Muito boa tarde. A equipe do Rede Verdade voltando aqui de Brasília e dizendo a você e ao nosso telespectador que verdadeiramente iniciando o ano legislativo aqui em nível de Congresso Nacional. Conversei com a senadora Danela Ribeiro, que chega para esse novo momento no Congresso, mais quatro anos de mandato que ela tem pela frente como senadora da República. Ela falou do sentimento e desse início efetivo a partir de hoje dos trabalhos aqui no Congresso. Mais quatro anos aí para a gente trabalhar muito bem aí junto, dando apoio ao governo do Estado, junto com o João Azevedo, com o Lucas, dando apoio aos nossos prefeitos, 223 municípios do Estado da Paraíba e dizer para vocês que aqui é buscando espaço onde a gente está feliz, porque eu estou feliz por estar na SD, tendo dentro desse contexto o apoio dos colegas para a gente ter espaço, ter, como diz meu líder, Otto Alencar. O protagonismo feminino e o empoderamento, como ele acaba de falar nesses dítulos. Onde a gente está feliz, as expectativas são as melhores possíveis. Importante destacar, Luiz, que amanhã teremos a primeira reunião do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, que terá o Paraibano Agnaldo Ribeiro como relator da reforma tributária na Câmara Federal e a instalação de várias frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar da Agricultura, da Segurança Pública, que vão ser instaladas a partir de amanhã aqui no Congresso Nacional. Importante destacar também que vamos ter a condição de definição das comissões permanentes, sejam as mesas diretoras, sejam os integrantes dessas comissões, tanto na Câmara como também no Senado Federal. De Brasília, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Olha, só para fazer um registro aqui do acompanhamento, toda a classe política aí acompanhando com atenção o estado de saúde grave do prefeito de Pedras de Fogo, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito aqui de João Pessoa, Manuel Júnior. O prefeito Manuel Júnior, que foi ali, encarou um tratamento contra o câncer, mais recentemente, tinha voltado as suas atividades como prefeito de Pedras de Fogo e agora, mais recentemente, teve ali uma recaída nesse sentido. Foi internado esses dias em função dos efeitos aí do tratamento e a gente acompanha todas as informações. Oficialmente, alguns portais, alguns sites já estão aí anunciando o falecimento do prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, mas não há ainda a confirmação oficial por parte da assessoria nem da família do prefeito Manuel Júnior. A informação pensa que ele continua em estado grave no hospital internado e a gente vai acompanhando aqui para passar as informações para nossos telespectadores, tá? Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente conversa com o Luiz Sávio, que é o coordenador geral da faculdade do Senai aqui na Paraíba e tem uma dica de um curso para uma carreira. Você que está aí atrás de uma carreira, de uma profissão, tem aí uma dica do Luiz Sávio do Senai. Você que é pai, que é mãe, está dizendo o que é que meu filho e minha filha podem fazer, fique ligado aí, um minutinho a gente volta para bater esse papo aqui com o coordenador da faculdade do Senai. Um minutinho.